Sempre que um conteúdo demora um pouco mais para sair, as especulações começam a surgir, é inevitável. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre essa enrolação da Ubisoft para poder soltar o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint e algum dos possíveis motivos para que isso esteja acontecendo. Mas antes, convido você a deixar o like aqui e compartilhar o vídeo nos seus grupos aí para poder ajudar na relevância. Aproveite e se inscreve no canal também, caso seja novo por aqui, claro. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais e tudo relacionado aos games de tiro tático, então guerreiro, você está no local correto. Vamos que vamos! Então, senhores, a Ubisoft ainda não anunciou, de fato, o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, mas a gente já teve aí a confirmação de que vamos ter conteúdo para 2021, como é o caso do crossover entre Ghost Recon e Lara Croft, por exemplo. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito, foi um vídeo que ficou bem completo, bem interessante. Vou deixar no card aqui em cima para vocês verem, caso não tenham visto ainda. Vai lá e dá uma conferida, após esse aqui, claro. Até aí tudo bem, né? Nós já sabemos que realmente está nos planos dos desenvolvedores trazer esses novos conteúdos, mas a forma da divulgação desses conteúdos é que tem me deixado bem confuso, aliás, não só eu, mas a comunidade inteira, né? Como eu disse, os desenvolvedores ainda não trouxeram nada de concreto para esse ano 2. Aliás, só para dizer que eu não comentei nada aqui, eles falaram sim sobre isso, sobre esses conteúdos de 2021, num post bem simples que soltaram aí no site oficial em fevereiro. Mas vamos combinar que aquilo ali é quase nada, foi muito pouco, só dizendo mesmo, olha, nas próximas semanas a gente vai estar revelando aí o que é que está chegando, fiquem atentos e tal, esse tipo de coisa. Fora isso, todas as informações que surgem para a gente são sempre de terceiros, né? De gerentes de comunidade, pessoas que trazem vazamentos de sei lá o quê, gente que conhece alguém, que é primo de alguém, que é irmão de alguém, é sempre assim. Vamos combinar que até o crossover da Lara Croft, esse que eu comentei agora há pouco, ele foi divulgado pela Square Enix e não pela Ubisoft. Realmente está muito estranho isso. Claro que nesse contexto, várias possíveis explicações começam a surgir aí, né? Então eu decidi trazer algumas aqui que, segundo a minha opinião, podem explicar essa ausência de informações e essa demora para poder chegar os conteúdos, né? Lembrando que o ano 1 de Ghost Recon Breakpoint acabou em outubro de 2020, então daqui a pouco já chegou o ano 3 aí e não chegou o ano 2, basicamente, né? Então vamos lá! Uma das possíveis explicações para esse atraso, né, entre aspas, do ano 2, é exatamente para que a equipe de desenvolvimento tenha mais tempo para trabalhar, né? A gente sabe que a Ubisoft foi bombardeada com críticas aí nos últimos anos, inclusive no próprio lançamento de Ghost Recon Breakpoint, porque, segundo o pessoal, o jogo foi ruchado, aliás, dá para perceber que realmente o jogo foi ruchado em diversas partes. A Ubisoft começou a ter muitos problemas por conta disso, muitas críticas e tal, o pessoal batendo em cima dessa tecla sempre. Tanto é que o próprio Yves Guillemot foi a público revelar que a partir dos próximos lançamentos da Ubisoft que eles iam começar a dar mais ênfase no desenvolvimento, dar mais tempo para a equipe trabalhar e tal, esse tipo de coisa, dar mais identidade aos games, né? Então essa questão de dar mais tempo para a equipe de desenvolvimento trabalhar pode sim ser um dos motivos pelo qual a gente tem aguardado tanto o ano 2 aí, né? Uma coisa que pode estar acontecendo também é uma possível mudança de rumos no planejamento do ano 2. Eu já falei, inclusive, isso aqui em um outro vídeo. É uma coisa relativamente comum, inclusive, né? Entre desenvolvimento de jogos, A equipe está ali com determinada ideia e, de repente, os caras decidem mudar, seja por pressão externa da própria comunidade, seja por pressão dos acionistas ou da própria empresa que quer um novo rumo. Inclusive, o próprio Breakpoint é um grande exemplo de uma grande mudança de rumos, né? O game, quando foi lançado, ele tinha uma proposta completamente diferente e hoje ele segue um outro caminho. Então, essa questão da mudança de rumo pode sim ser um dos motivos pelo qual esse ano 2 tem demorado tanto para surgir para a gente aí. Uma possibilidade um pouco menos provável, na minha opinião, mas que também pode sim ser cogitada, é o desenvolvimento de um novo game da franquia. Muita gente esquece disso, foca muito na questão do ano 2 e tal, mas a gente pode usar o próprio Ghost Recon Wildlands como exemplo. O final de Ghost Recon Wildlands, todo mundo esperava ali com a chegada da Operação Oracle, todo mundo imaginou que fosse a abertura do ano 3, digamos assim, e na verdade era só um gancho para um próximo game. Aí você pode dizer, ah, mas ali no caso do Wildlands já estava no ano 3, já tinha sido trabalhado o ano 2, Breakpoint tem só um ano de vida, pouco mais de um ano de vida, né? Mas a gente tem que lembrar, como eu já falei agora há pouco, que o ano 1 de Ghost Recon Breakpoint acabou em outubro de 2020, já está praticamente chegando ao ano 3 do game aí, e até agora a gente não teve notícia de nada, nada palpável assim, né? De repente os caras já estão no desenvolvimento de um novo jogo da franquia, a gente não sabe, né? Pode ser que aconteça também. E aí eles podem estar só costurando ali uma nova operação especial para poder fazer o link com esse novo game. Fica aí inclusive o questionamento, o que é que vocês acham que seria mais interessante? A manutenção desse ano 2, de um jogo que já existe, que já está estabelecido e que agora está no rumo certo, que no caso é o Breakpoint, ou pegar tudo isso, engavetar e partir para um novo game. O que é que vocês acham melhor? Eu fiz uma enquete aqui perguntando sobre essa demora toda para chegar a esses novos conteúdos, e a maioria esmagadora acabou votando na opção é melhor deixar os desenvolvedores trabalharem sem pressão. Então isso prova aí que os guerreiros realmente estão dispostos a esperar um pouco mais e receber um conteúdo um pouco mais elaborado, um pouco mais polido, enfim, com menos erros, né? Com menos problemas, na verdade. Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso. Se tiverem outras possíveis explicações para essa demora na chegada dos conteúdos, comenta se você concorda com os motivos que eu levantei aqui ou se você tem outros. Enfim, se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad tático. Beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e vamos que vamos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto